Olá pessoal, tudo bem? Bom, sabemos que o momento não está fácil, mas também não podemos descuidar da nossa saúde, principalmente nesse momento de isolamento social. Então, nós, professores da ginástica artística e ginástica de trampolim, elaboramos uma rotina de exercícios para que vocês possam fazer em casa. Tem exercícios de força e elementos da ginástica. Todos eles podem ser feitos dentro de casa e, o mais legal, vocês podem convidar seus pais e seus irmãos para praticarem junto. Espero que vocês aproveitem e divirtam-se! Bom, antes de qualquer atividade física, o nosso corpo tem que estar preparado e aquecido. Então, nós realizamos uma sequência de exercícios para que sua musculatura esteja apta para realizar todos os exercícios a seguir. Legenda por Sônia Ruberti Exercício Prancha Exercício Prancha Dois pontos mais importantes, manter sempre o abdômen contraído e tentar manter o alinhamento da coluna. Quadril, tronco e ombro, sempre na mesma altura. Exercício Flexão em Quatro Tempos É nada mais do que você manter a posição corporal da prancha e realizar os movimentos dos braços a seguir. Exercício Abdominal Borboleta Mantenha a posição da borboleta e realizar o abdominal tradicional, tentando não tirar os pés do chão. Exercício Burp Conforme o vídeo a seguir, tentem realizar o exercício lembrando da posição da prancha, para não sobrecarregar a sua coluna. Exercício Abdominal Borboleta Exercício de Corrida no Lugar com Elevação do Joelho Vale lembrar de manter o tronco ereto e elevação do joelho na altura do quadril. Exercício da Cadeira Invisível Conforme o vídeo manter os pés inteiros sempre no chão, quadril na mesma altura do joelho e abdômen contraído. Tchau. 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 Tchau.